Boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos e nos inspire. May Jesus bless us and inspire us all. Primeiramente, eu agradeço o convite que me foi feito pelo sistema para estar aqui com vocês. First of all, I would like to thank Stephen for the invitation to be here with you. É uma alegria poder estar aqui, conhecer vocês. It's a joy to be here and to meet you all. E dizer que ser espírita no Brasil é fácil. And to be a spiritist in Brazil is easy. Mas em terras outras não. But abroad it is not. Pede-se mais esforço. More effort is asked from us. Porque se desloca, no caso dos brasileiros, se desloca das suas origens. E no conjunto do trabalho e do exercício religioso. Because, especially for brasileiros, we get out of our comfort zone in terms of religious efforts. Vão se fixando. But these efforts, they go and fixate themselves. Mas, por outro lado, é um bom momento de congraçamento. But at the same time, it is a good time for a gathering. A proposta para conversarmos hoje é sobre o tema autoconhecimento. So, today we will talk about self-knowledge. Que eu diria que é uma viagem interior. I would say that it is an inner journey. Buscando a nossa própria plenitude. In search of our own fullness. Para responder, talvez, duas perguntas. In order to answer two questions. O que nós somos e quem nós somos? What are we and who are we? Que, aparentemente, podem ser as mesmas coisas. Apparently, those two things can be the same thing. Mas não são. But they're not. Porque, quando dizemos o que nós somos, estamos nos referindo à nossa essência. Porque, quando dizemos o que nós somos, estamos nos referindo ao momento que estamos aqui na Terra. E, quando dizemos o que nós somos, estamos nos referindo ao momento que estamos aqui na Terra. Ao nosso comportamento. Ao nosso comportamento. A nossa forma de entender as coisas, entender a vida. Ao nosso entendimento da vida. E o que nós somos? Então, o que nós somos? Somos espíritos. Nós somos espíritos. Desprovidos de corpos físicos. Nós não temos corpos físicos. Mas que precisamos dele para aqui estarmos. Mas que precisamos dele para aqui estarmos. E o que é ser espírito? Mas o que é ser espírito? É nos sentirmos criaturas de Deus. É nos sentirmos criaturas de Deus. Se olharmos o Gênesis Bíblico. Se olharmos o Gênesis Bíblico. Nós temos uma menção no capítulo 1, versículo 27. Que diz. E Deus criou o homem. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus os criou. A sua semelhança os criou. O que nos faz dizer, com base nesse Gênesis. E, based on the Gênesis, we can say. Que somos a imagem e semelhança de Deus. That we are the image and the likeness of God. Lógico que Deus não é a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas nós, sim, a dele. Em que sentido? Em que sentido? Em essência. Em essência. Porque todo Criador põe na sua criatura a sua própria essência. Porque todo Criador põe na sua essência. E, nessa parábola da criação, do Gênesis. Nós temos que somos essa imagem. Temos a essência de Deus. Pode-se dizer que é uma linguagem poética. Uma linguagem parabólica. E que isso não significa a realidade. Porque o Gênesis é uma história de cunho parabólico. Porque o Gênesis é, na verdade, um parábola. Então, seria um simbolismo. Então, é um simbolo. Está correto esse raciocínio. Então, esse pensamento é claro. Mas, se nós olharmos o Livro dos Espíritos, que nos traz não mais parábolas nem simbolismo, mas realidades, uma vez que são perguntas objetivas e respostas assertivas, nós temos a mesma característica desse versículo do Gênesis. Quando olhamos duas questões do Livro dos Espíritos. A questão de número um. Que todos sabem de cor. O que é Deus? O que é Deus? Inteligência Suprema do Universo, foi a resposta. Causa primária de todas as coisas. O que é Supremo? Que está acima. Vejam que a resposta foi Deus é a Inteligência Suprema. Não foi Deus a Inteligência Única. O que significa que existem outras Inteligências. E isso significa que existem outros tipos de Inteligência. Abaixo dessa Inteligência Suprema. Porque se não existissem outras Inteligências, a resposta seria Deus é a Inteligência Única do Universo. E a resposta foi que Ele é a Inteligência Suprema. Quem são ou que são essas outras Inteligências? Aí precisamos da questão de número 76 do Livro dos Espíritos. Para encontrar a resposta, precisamos da resposta número 76 do livro do Espírito do Espírito do Espírito. E todo mundo também sabe de cor. E todo mundo sabe disso, de coração. Que se pergunta que definição pode se dar dos Espíritos? E a resposta foi que definição pode ser dada aos Espíritos? E a resposta foi que são os seres inteligentes da Criação. A resposta foi que são os seres inteligentes da Criação. Polvou o Universo dentro e fora da matéria. Eles vivem no Universo dentro e sem a matéria. Nessas duas respostas, Inteligência Suprema, seres inteligentes, qual palavra se assemelha? Nessa resposta, a Inteligência Suprema e a Inteligência Inteligência, qual é a palavra comum que se encontra nessas respostas? A ideia de inteligência. A ideia de inteligência. Mas há uma diferença entre essa ideia nas duas questões. Na questão número 1, a palavra Inteligência é um substantivo. E na questão 76, a ideia de inteligência é um adjetivo. E na questão 76, a palavra Inteligência é um adjetivo. O que é o adjetivo? Uma qualidade derivada do substantivo. É uma qualidade relacionada com o subjetivo. A inteligência é Deus. Inteligência é Deus. Os Espíritos possuímos a qualidade de Deus. Nós, como Espíritos, possuímos a qualidade inteligente. Essa qualidade, inteligência. Em que forma? Somos inteligentes. Em nós não é o substantivo. Mas a qualidade. Dessa forma, nós nos assemelhamos a Deus. Deus é a perfeição. Por isso, o substantivo. E nós possuímos a qualidade de nos aperfeiçoarmos. E nós possuímos a qualidade de nos aperfeiçoarmos. Por isso, inteligentes. Por isso, nós somos inteligentes. Por isso, nós evoluímos. Por isso, nós evoluímos. Porque possuímos em nós a própria semente, o próprio germe da perfeição. Porque nós nos carregamos a seed da perfeição. O que nos faz não perfeitos. O que não significa que somos perfeitos. Mas possíveis de se aperfeiçoarmos. Mas somos subjetos à perfeição. Essa é a semelhança com Deus. Essa é a imagem. Como aquele pintor que pinta um quadro. E coloca no quadro o seu estilo. De forma tal que as pessoas olham. E através da pintura, veem o próprio autor. E é até comum dizer. Em vez de. Eu vi o quadro pintado por Leonardo da Vinci. Dizer. Eu vi Leonardo da Vinci. Porque ele expressou a sua essência na sua pintura. Porque ele expressou a sua essência na sua pintura. Da mesma forma, quando olhamos para nós. Nós podemos enxergar a própria essência de Deus expressa em nós. Porque a criatura carrega em si a própria natureza. A própria essência daquele que criou. Porque a criatura carrega a natureza, a essência da sua criatura. E é isso que nos faz, então, dizermos-nos divinos. Não que sejamos Deus, porque não somos. Mas porque nós temos em nós aquela semente de Deus. Que nos faz evoluir. Deus é eterno. E a essência da eternidade em nós é a imortalidade. O que é ser eterno? Não tem começo, não tem fim. E o que é imortal? Tem começo, mas não tem fim. Deus é eterno. Ele nos criou. Nós tivemos um começo. Mas não teremos fim. Qual semelhança que existe entre nós e Deus? A imortalidade se assemelha à eternidade. Então, somos imortais, nunca teremos fim. E evoluiremos sempre. E isso é ser o Espírito. Isso é perceber que nós, encarnados, somos Espíritos, mesmo assim. Isso é o que significa perceber, perceber que somos Espíritos, mesmo assim. O fato de estarmos na matéria não nos dá uma finitude, não nos dá um fim. Porque nós continuamos vivendo, depois dessa matéria. E já vivíamos antes dela. Somos imortais. Isso é o que nós somos. Somos Espíritos. E por que é importante entendermos isso? E por que é importante entendermos isso? Porque vendo-nos Espíritos e imortais, a nossa visão sobre a vida amplia. E vida deixa de ser somente isso que nós vivemos, do berço até o túmulo. E passa a ser uma existência sem fim. E passa a ser uma existência sem fim. O que nos leva a entender que a nossa ética não se limita só à relação da vida corporal. Ela vai além. Devemos ter olhos para sempre, o futuro. Pois tudo o que nós fizermos repercutirá no futuro. São consequências das quais nós nunca fugiremos. Porque são consequências dos nossos próprios árvores. Por isso, as reencarnações são importantes. Porque somos nós mesmos que chegamos à Terra várias vezes. E não pessoas diferentes em cada uma das reencarnações. Seremos sempre nós, independentemente, nessa, na outra ou em outras encarnações. Porque o Espírito que nós somos é imortal. Porque os Espíritos que nós somos são imortais. E se é imortal, a nossa vida é imortal. E se ela é imortal, ela só pode ser uma. Então, nós temos apenas uma vida. Que começou não sabemos quando. E nunca terminará. E as reencarnações não são vidas. São momentos dentro de uma vida. Porque nessa única vida, ora eu estou na Terra encarnada, ora eu estou fora no mundo espiritual. Ora volto para a Terra, ora volto para o mundo espiritual. E dessa forma, sempre sou eu. Estando lá, no mundo espiritual, ou estando aqui. E com isso, nós entendemos que encarnação não é sinônimo de vida. Mas apenas uma etapa da nossa vida. É apenas uma etapa da nossa vida. Ou várias etapas da nossa vida. E assim entendendo, nós perceberemos então que o que nós achamos que é o fim, porque está na encarnação, é apenas um momento. E o que aqui ocorre, ou o que aqui conosco acontece, é só nesse momento. Nós teremos outros momentos para refazer os atos. Que são as reencarnações. Nós encontramos o fundamento para esse raciocínio. No livro Céu e Inferno, capítulo 7, artigo 9, código penal da vida futura, que diz que não há um ato meritório que não tenha a sua recompensa, como nenhuma falta que não tenha a sua punição. De sorte, de maneira tal, que toda a falta cometida terá a sua consequência na presente encarnação, numa próxima encarnação, ou em outras encarnações, reencarnações. pois as reencarnações são solidárias entre si, pois pertencem ao mesmo Espírito. É isso que está no artigo 9, escrito por Kardec, do livro Céu e Inferno, capítulo 7. Para nos mostrar claramente que somos seres imortais e que a nossa vida é plena, estando na carne ou fora da carne, somos sempre vivos. Mas é cômodo para nós dizermos várias vidas. Por que eu digo cômodo? Porque se alguém nos disser por exemplo, para mim, Simão, eu sei o que você foi na vida passada. Como é vida passada, é outra pessoa. E a pessoa me diz, você foi mal, você fez mal. E eu vou dizer, nossa, como eu fui mal. E continuo do jeito que eu estou. Mas se a pessoa me disser, Simão, eu sei o que você fez na semana passada, passada, dizer a ela, por favor, não conte para ninguém. Porque como é outra vida, eu acho que não é minha. Mas como é a semana passada, eu tenho certeza que é minha. a vergonha da semana passada não pode ser diferente da vergonha se foi em vida passada. Então, a vergonha da semana não pode ser diferente da a vergonha da vida. Porque fui eu do mesmo jeito. Porque foi eu. Por isso o conceito da imortalidade faz-nos ser a mesma pessoa sempre, o mesmo ser, sempre. E não interessa se os meus atos foram praticados há poucos dias ou há várias encarnações. São meus atos. Entenderam o que eu quis dizer como uma nova ética que deriva da imortalidade? entendendo-nos imortais nós passamos a ser mais responsáveis. A partir de já. Porque sabemos que continuaremos vivendo. e eu insisto ainda em dizer que somos espíritos. E vocês poderão dizer claro que nós somos. Mas o que acontece é que nós sabendo disso nem sempre nos olhamos assim. tanto é que quando nos referimos a nós espíritos utilizamos um pronome possessivo dizendo meu espírito. Eu não tenho espírito. Eu sou espírito. O que eu tenho é corpo. Porque o que continua vivendo sou eu o espírito. E não esse corpo. Então quando alguns dizem quando eu me desencarnar meu espírito vai para o mundo espiritual eu digo que o meu espírito não vai para o mundo espiritual. Eu digo que eu vou para o mundo espiritual. e digo que meu corpo ficará no mundo material. Porque o que é meu é o corpo. E o que eu sou sou eu. O espírito. Essa é a primeira constatação o que nós somos. Espíritos criados criados Deus simples e ignorantes. Como vemos na questão de número 115 do livro dos espíritos. Simples ignorantes porque podemos aprender. A ignorância é o espaço para o aprendizado e aprendemos com a nossa própria existência. Com os nossos próprios atos. Com as nossas próprias escolhas. E esse aprendizado que nós então desenvolvemos vai fixando em nós a nossa personalidade. As escolhas que nós fazemos vão determinando as consequências. O que significa que se as coisas não se transparecem como boas é porque as escolhas não foram boas. Porque tudo que nos acontece é consequência. E como esse espírito ou como nós espíritos aprendemos? Encarnando. Encarnando. Porque é diferente encarnar de reencarnar. a questão 132 do livro dos espíritos temos a seguinte pergunta. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? espíritos? Em outras palavras, por que nós temos que entrar na carne? Essa pergunta é interessante. Essa pergunta é interessante. interessante. Pelo seguinte raciocínio. Se somos espíritos criados no mundo espiritual, vivendo no mundo espiritual e depois evoluídos, continuar no mundo espiritual, se somos espíritos criados no mundo espiritual e continuar vivendo no mundo espiritual. Por que temos que vir para a terra, então? Por que já não ficar sempre no mundo espiritual? Essa é a pergunta 132 dos Espíritos. Parece-nos um aparente desvio de rota. E foi isso que Kardec quis saber. Ele quis saber o ato de entrar na carne. E não a quantidade de vezes ainda, que aí seria a reencarnação. Essa pergunta é por que nós temos que viver na terra? E qual foi a resposta dada pelos Espíritos? Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Vejamos o verbo, impor. Lá não está escrito, Deus vos pede que reencarne. Deus vos pede que reencarne. Ou então, Deus sugere que reencarne. Ou Deus sugere que reencarne. Mas lá está escrito que Deus impõe que nós reencarnemos. Mas é escrito que Deus impõe a encarnação com a gente. O que é impor? O que é impor? Obrigar. Isso significa obrigar a alguém fazer algo. Então, encarnar é obrigatório. Não é uma escolha? Encarnar não é uma escolha. Reencarnar algumas vezes, sim. Mas o encarnar, eu preciso para que eu evolua. E podemos perguntar, e meu livre-arbítrio? Por que Deus impõe? Eu não tenho a liberdade. A liberdade acompanha a consciência. Quanto mais eu sei, mais liberdade eu tenho para agir. Quanto menos conheço, quanto menos maturidade eu tenho. Experiência. Mais eu posso ter liberdade. Quanto menos experiência, menos eu posso ter liberdade. Então, quanto menos liberdade eu tenho. E o ato de encarnar é justamente porque, sem a encarnação, sem o ato encarnatório, nós ainda não teríamos experiência. Então, encarnar não teríamos experiência. Então, encarnar-nos é necessário. Por isso, é imposto. Vamos exemplificar para entender melhor. De forma simples. Uma criança, quatro anos. Imaginemos, uma criança de quatro anos. Doente. Levamos ao médico, e o médico receita uma injeção. Uma criança sabe o quanto dói uma injeção. E ao receber a notícia que vai tomar uma injeção, O que ela vai nos dizer? Não toma. E ela diz, não toma. E o pai diz, toma. E ela diz, não toma. O pai diz, toma. E ela diz, ai. E o pai diz, ouch. Tomou. O pai impôs. Desrespeitou por isso o livre-arbítrio da criança? Claro que não. A criança sabia o quanto doía. Mas não sabia o efeito positivo depois. O pai entendia que doeria. Mas sabia os efeitos benéficos depois. Mas sabia os efeitos benéficos de isso depois. Aí somos nós no mundo espiritual. É como nós no mundo espiritual. Encarna. Ou no fles. Nos é dada a ordem. E eu digo, não encarna. Então, nós recebemos a ordem que nós devemos encarnar. E nós dizemos, não, não. E repete a ordem. Encarna. E eu continuo dizendo, não, encarna. E eles dizem, encarna. E eu digo, fui. Encarnei. Porque me é necessário. Por mais difícil que eu possa achar o viver na Terra comparado a viver no mundo dos Espíritos. Viver na Terra é que me permite aprender. Então, pode-se perguntar que o Espírito não evolui no mundo espiritual? Então, podemos dizer, mas o Espírito não evolui no mundo espiritual? Evolui. É a questão 230 do livro dos Espíritos. Quando se pergunta se na erraticidade o Espírito evolui. E a resposta foi, em conhecimento. Mas somente o contato com a matéria lhe permite colocar em prática o conhecimento adquirido. Ou seja, nos manda de novo para a Terra. Então, o ato encarnatório nos é obrigado, porque é a necessidade que nós temos para poder aprender sobre nós mesmos. Então, é por isso que nós temos que encarnar, porque é o que nós precisamos aprender mais sobre nós mesmos. Ou seja, para fazer a pergunta, quem nós somos? Porque o que somos, já aprendemos e já sabemos, Espíritos. Mas em que momento de evolução, de aprendizado, nós estamos aqui na Terra? Essa seria, então, a segunda pergunta nossa, quem nós somos? O que nos leva à questão 919 do livro dos Espíritos. Que pergunta, qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida? E resistir ao arrebatamento do mal? Vejamos a pergunta. Prático significa maneiras simples de fazer. Eficaz significa que dê resultado certo. Em outras palavras, a pergunta seria, qual é a maneira simples que nós temos, mas que seja, que dê resultado, para vencermos na vida? E a resposta que os Espíritos deram foi, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E o Espírito disse, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Uma resposta bonita. É uma resposta muito bonita. Filosófica. Muito filosófica. Profunda. Muito profunda. Mas que se ficássemos somente nessa resposta, viveríamos na poesia. E Kardec aprofunda na pergunta. Mas Kardec, ele quer saber mais, ele quer ir mais em detalhe nesta pergunta. Que é a 919A. Que ele pergunta, entendemos a beleza dessa máxima, ou conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está justamente em nos conhecer, como fazer. Ou seja, ele quer uma resposta objetiva e acertiva. E a resposta foi dada pelo Espírito Agostinho. Que foi assertiva, objetiva, mas grande. Uma página e meia. Que nós podemos dividi-la em três formas. Para nos autoconhecer. Nos conhecer pela autoanálise. Nos conhecer pelo convívio com o semelhante. E nos conhecer pela dor. O que é nos conhecer pela autoanálise? O que é nos conhecer pela autoanálise? Santo Agostinho começa a resposta dizendo o seguinte. Santo Agostinho diz. Fazer o que eu fazia quando entre vós vivia. Do what I did when I lived among you. Todos os dias ao me recolher para o meu leito do sono. Eu passava o meu dia em revista. Verificava-se o que eu fiz. Se alguém tinha o que reclamar de mim. Se alguma coisa feita, eu gostaria de escondê-la. Nós também fazemos isso. Uma vez por ano. E a proposta de Santo Agostinho é que se faça uma vez por dia. 31 de dezembro nós vamos nos olhar, nos analisar e dizer o que eu fiz esse ano. Então, sempre no 31 de dezembro nós vamos nos perguntarmos, o que eu fiz? E aí serão 365 dias. Seis horas. Nove minutos. Doze segundos. Para ser bem preciso. Imaginemos nos perguntando, o que eu fiz dia 12 de fevereiro? Não faço a mesma ideia. O que eu fiz dia 18 de junho? Da mesma forma de 12 de fevereiro. Não faço a mínima ideia. Ou seja, um ano é muito tempo. Para que nós nos olhemos, nos analisemos e verifiquemos o que fizemos. Por isso, Santo Agostinho propõe que façamos isso todas as noites. Porque eu posso dizer o que eu fiz hoje, às nove da manhã. Porque eu posso dizer o que eu fiz hoje, às nove da manhã. O que eu fiz às onze. O que eu fiz às duas da tarde. Ou seja, um dia, eu consigo enxergá-lo todo. E posso observar o que foi feito. E posso ver o que eu fiz. Se foi bem feito. Se foi mal feito. E posso, no dia seguinte, já consertar tudo. Continua Santo Agostinho dizendo o seguinte. Perguntai-vos a vós o que fizestes. Mas acima disso, por que fizestes? Vejamos que não é o que nos interessa, não é somente o que nós fizemos. Mas qual o motivo pelo qual nós fizemos ou deixamos de fazer. Porque não é o ato em si, mas o motivo, o sentimento que estava no ato. Porque eu posso praticar um ato bom. Mas com uma intenção egoísta. Mas com uma egotística. Eu faço bem às pessoas para poder ganhar um bom nome. Para depois ganhar a atenção delas. Eu posso querer ajudar as pessoas por vaidade. Por projeção social. Para que as pessoas possam dizer como ele é bom. Que é na linguagem de Jesus, os túmulos caiados de branco por fora. Mas cheio de poderidão por dentro. Por isso Santo Agostinho nos pede para que respondermos o porquê das nossas ações. E acrescenta a ele que as respostas serão para nós. E ele também diz que as respostas serão para nós. Um refrigério para a alma. Um descanso para a alma. Um descanso para a alma. Ou indicativo de algo que precisamos melhorar em nós. Ou eles indicam, eles indicam, eles indicam coisas que precisamos melhorar em nós. E ele escreve. Foi assim que eu passei a me conhecer. Isso é como eu me conheci a me conhecer. Então pensemos que nós podemos nos analisar. Olhar para nós mais vezes. E olhar menos para os outros. E olhar menos para os outros. Porque muitas vezes somos especialistas nos outros. Porque muitas vezes somos especialistas nos outros. Mas completamente desconhecemos, completamente quem nós somos. E nos achamos sempre melhores do que os outros. E achamos sempre que os outros estão errados e nós certos. Algumas vezes sim. Outras vezes não. E é quando nós então nos conhecemos, nós teremos o que nós chamamos de justa medida. E entenderemos que ora devemos agir, ora devemos ceder. E então nós sabemos que às vezes precisamos agir e às vezes precisamos não agir. Mas Santo Agostinho ainda continua. E Santo Agostinho ainda continua. Colocai para vós questões claras e não temais de as multiplicar. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos perguntar sobre nós mesmos várias perguntas. E várias perguntas. Porque muitas vezes nós nos iludimos a nós mesmos. Porque muitas vezes nós podemos estar errados sobre nós mesmos. E nós podemos estar em desigualdade sobre nós mesmos. E ele diz, Santo Agostinho. Muitas vezes o avarento se vê previdente e cauteloso. E o orgulhoso se vê como cheio de amor próprio. E o orgulhoso se vê como cheio de amor próprio. E ele então diz que a forma, uma forma boa para discernirmos, para diferenciarmos isso. É olharmos como nós julgamos as condutas dos outros. E diz ele, aquilo que condenais em outro não ficará melhor em vós. O que nos leva à segunda forma de autoconhecimento. Convívio com o semelhante. A convivência. Quando convivemos com as pessoas, nós nos mostramos de duas formas. Entre as pessoas estranhas, não conhecidas. Ou com as quais não temos muita convivência. Nós somos muito educados. Palavras como, por favor, com licença, você primeiro, muito obrigado, não seja por isso. Sempre dizendo. Mas entre os conhecidos, os familiares, por exemplo. Mas entre os conhecidos, os familiares, por exemplo. Por que isso? Por que isso? Quem nós somos? Quem nós somos? Aquele da família ou aquele do estranho? Seguramente o da família. Porque entre os familiares, os conhecidos, nós nos mostramos como realmente nós somos. E é justamente nessa convivência que eu posso olhar para mim e verificar quem eu sou. Através das minhas reações ante as ações dos outros. Porque se eu vivesse sozinho, eu seria um grande teórico da bondade. Eu seria um excelente altruísta. Eu seria um excelente altruísta. Mas quando eu convivo com as pessoas, eu tenho que dividir. Aí eu posso me ver um grande egoísta. Vivendo sozinho, ninguém será egoísta. Mas convivendo com as pessoas, podemos nos ver assim. Mas normalmente nós vemos as outras pessoas assim. Eu digo, ela é egoísta. Eu digo, ela é muito egoísta. Eu digo, ela é o próprio egoísmo. E eu não consigo ficar perto dela. Por que isso? Porque eu também sou egoísta. E utilizando-se uma lei de Newton, por analogia, dois egoístas não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, quando eu me incomodo com a atitude do outro, mas no sentido de ficar muito incomodado. É porque eu sou igual ao outro. Estou vendo nele o que eu mesmo eu sou. O outro semelhante passa a ser um espelho no qual reflete a mim mesmo. Então, é fácil nós olharmos quem nós somos, como nós estamos. Basta olhar o julgamento que fazemos das outras pessoas. E com certeza é o que fazemos de nós mesmos. Porque isso é definitivamente o que fazemos de nós mesmos. Ou melhor, o que deveríamos fazer sobre nós mesmos. Isso é realmente o que deveríamos fazer de nós mesmos. E foi isso que Jesus disse. Isso é o que Jesus disse. Os olhos são as lanternas da alma. De forma tal que se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Ou seja, os meus olhos nada mais fazem do que refletir o que eu trago aqui dentro. Então, olhemos mais os nossos olhares. Percebamos mais os nossos julgamentos. Porque, na verdade, estamos fazendo a respeito de nós mesmos. Por isso, podemos dizer que a convivência é uma escola bendita. Onde aprenderemos sobre nós mesmos. E não necessariamente sobre a outra pessoa. E Santo Agostinho acrescenta em relação a isso. Não refutai, não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Pois eles não têm nenhum interesse em elogiá-los. Porque eles não têm nenhum interesse em fazer qualquer compreensão a você. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Que o nosso inimigo não vai ficar falando bem se nós somos maus. O nosso inimigo não tem nenhum interesse em esconder os nossos defeitos. E o que ele fala sobre nós? Obviamente descontando aquilo que é raiva. É a verdade do que nós somos. Porque os amigos muitas vezes não falam tudo. Quantas vezes ficamos fora da moda. E o amigo diz assim, está bonito. Se fosse um inimigo ele diria, muito feio. E de fato estaríamos muito feios. E isso será provavelmente a verdade. É isso que Santo Agostinho quer chamar a atenção. Para entender o quanto o mecanismo da vida é justo. Que até os inimigos não são úteis para nos autoconhecer. E essa é a segunda forma de autoconhecimento. E a terceira forma de autoconhecimento. Ela é residual. O que eu quero dizer com isso? Se não me autoconheço pela autoanálise. Ou aproveitando a convivência com o semelhante. A dor passa a ser um mecanismo para me acordar. Deus não nos impõe o sofrimento. O sofrimento não vem de Deus. O sofrimento vem das nossas escolhas mal feitas. Porque Deus é justo e bom. E não quereria o sofrimento de ninguém. Mas não isenta ninguém do sofrimento causado pela própria pessoa. Mas Ele não irá nos manter do sofrimento que você causou alguém. Quantas vezes ou quantas pessoas depois de uma doença quase que terminal? Em que se vê frente a frente com a morte? Do corpo próprio. Do corpo próprio. Quantas pessoas com essa característica recobram a saúde e se modificam por completo? Quando percebem o quão são frágeis ante a vida. Buscam reconciliar com todas as pessoas. Quantas pessoas que nessa fase terminal querem pedir perdão às outras pessoas. Por que deixar chegar nesse ponto? Por que não fazer isso pela auto-análise e pela convivência com o semelhante? Mas por não fazer isso a vida tem os seus mecanismos para nos acordar para sermos melhores. A dor nesse sentido é um sensor que nos indica que algo precisa ser melhorado. Quantas vezes forem necessárias esse sensor vai nos indicar que precisamos melhorar. Ao contrário do que muitos pensam, a dor não melhora ninguém. A dor apenas alerta. O melhoramento vai ser fruto de uma decisão da pessoa. O espírito Joana de Ângeles. O espírito Joana de Ângeles. No livro Plenitude. No livro Plenitude. Pela Histografia de Divaldo Franco. A psicologia de Divaldo Franco. Ela escreve sobre a dor. Dizendo que a dor tem como finalidade fazer o espírito voltar ao ponto que estava antes da queda. Imaginemos um gráfico. Estamos crescendo e num determinado momento caímos, cometemos um erro. A dor não me levará para aqui. A dor me trará de volta onde estava quando caí. E pelos meus próprios atos eu vou crescer. Porque se a dor fizesse evoluir, então todos gostariam de ficar sofrendo. Mas ninguém gosta de ficar sofrendo. A dor é só para acordar. A dor é como um sensor que temos nas mãos, no corpo, que se eu coloco a mão em algo quente, eu retiro imediatamente. Porque esse ato não é correto. Porque essa ação de tocar uma dor fizesse não é correta. Se eu não tivesse os sensores da dor física, eu ficaria com a mão e queimaria toda a mão. Mas como eu tenho o sensor, imediatamente eu retiro. Assim é o sofrimento. Ele é o sensor para que nós não nos compliquemos mais. Como a nos dizer, modifique sua forma de agir. Porque se continuarmos com a mesma atitude, continuaremos com os mesmos resultados. Se eu me vejo em sofrimento, com certeza algo eu já fiz que não foi o ideal. E se eu quero então sair do sofrimento, eu preciso mudar a forma de fazer, a forma de entender, a forma de viver. Porque afinal o sofrimento é apenas consequência. E ao assim pensar, eu estou olhando para mim e me modificando. E estou me conhecendo. O sofrimento não será produtivo se dissermos, se lamentarmos dele. Se ficarmos nos sentindo vítimas do sofrimento. Porque a ideia de sermos vítima significa que transferimos para a vida ou para Deus a responsabilidade da nossa dificuldade. Em vez de olhar para nós mesmos. E dizer, eu sou o causador dos meus próprios problemas. E eu posso ser a pessoa, a única pessoa que posso sair desses problemas. E se eu disser, vou entregar meus problemas para Deus. Ele dirá, pegue de volta porque são seus problemas. E eu lhe darei as forças para vencê-los. Mas não os resolverei. Porque não fui eu que os causei. Essa seria a frase de Deus. E como ele nos dá a força para sair do sofrimento. E como ele nos dá força ou força para sair desses problemas? Inspirando-nos a refletir sobre nós mesmos. E podem ter certeza. Todo sofrimento tem nascedor nos nossos atos. Como toda alegria também. Nós somos os artífices da nossa vida. Somos os protagonistas da nossa vida. Somos os protagonistas da nossa vida. Somos os autores porque nós escrevemos a nossa vida. Deus nos deu a vida. E nós a vivemos. Da forma que acharmos melhor. Aos preferem viver lamentando. Outros preferem viver aprendendo. Mesmo com os erros. Mesmo com os sofrimentos. Mesmo com todos os sofrimentos. Alguns se aquietam quando estão sofrendo. Alguns se ficam calmos quando estão sofrendo. E se colocam como sofredores. E se colocam como sofridores. Outros querem sair do sofrimento. Outros querem sair do sofrimento. E se colocam como desbravadores da própria vida. Se ficarmos lamentando. Pelas dificuldades que passamos. E nada fazendo para sair disso. A vida vai passando. E nós vamos ficar. O Cristo havia dito. Vós sofreis. Pena que não sabeis sofrer. Sofreis em vão. Ou seja, ficamos reclamando em vez de buscar saída. Lá. Em Minas Gerais. No meu estado. Em Minas Gerais. No meu estado. Nós temos um ditado. Que diz que. Ninguém deve gostar de sofrer. Mas se estiver sofrendo. Sofra com gosto. Mas se estiver sofrendo. Sofra com gosto. O que é gostar de sofrer. E sofrer com gosto. Gostar de sofrer. É ficar se lamentando. Para que os outros cuidem de nós. Gostar de sofrer. Gostar de sofrer. É sempre ter alguém. Para responsabilizar. Pelos nossos atos. Sofrer com gosto. É entender que o sofrimento tem causa. E se ele tem causa. Ele tem solução. Que é justamente extirpar as causas. Podemos até não saber quais são as causas. Mas ao saber que tem causa. Deixamos de nos sentir vítimas. E queremos caminhar com as nossas pernas. E se sofrer com gosto. Essa é a forma que Francisco de Assis. foi chamar de Irmã Dor. Não porque ele gostasse de sofrer. Mas porque sofria com gosto. Porque ele sabia como sair do sofrimento. E ele saia do sofrimento. Essa é a terceira forma que nós temos. para nos autoconhecer. E uma vez nos conhecendo. Nos autoconhecendo. Nós podemos nos olhar de forma mais segura. Entender que nós temos defeitos. Mas entender que nós temos virtudes. Entender que nós somos pessoas que podemos crescer e nos melhorar aprendendo. Apesar de muitas vezes errarmos. E deixaremos de ficar reclamando pelo erro. E apesar do erro. Querer continuar crescendo. É deixar de olhar para trás. Para olhar para frente. É deixar o passado no passado. E ter olhos para o futuro. Que é o que Jesus dizia. Vá e não peques mais. E isso é o que Jesus disse. Vá e não peques mais. Uma letra de uma música no Brasil diz. Levanta e sacode a poeira. Dá a volta por cima. Há uma música no Brasil. Que diz algo assim. Vá e vá, basicamente. É tão bem assim. Exatamente. Joga para fora o que não interessa. E foca naquilo que é preciso. E os defeitos não nos interessam. Interessam as virtudes que podemos desenvolver. Um grande exemplo disso é a reencarnação. Quando lemos a questão 171 do livro dos Espíritos. Onde se baseia a verdade da reencarnação? Na justiça de Deus. Pois um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. Se Deus não fecha as portas para o nosso arrependimento e o nosso crescimento. Por que nós fechamos as portas para nós mesmos? Quando dizemos, não adianta. Sempre adianta quando eu quero fazer. Porque somos imortais. Porque somos imortais. E o que nós chamamos de vida, nada mais é do que uma encarnação. E o que nós chamamos de vida é nada mais é do que uma encarnação. Eu continuarei vivendo com problemas, sem problemas e apesar dos problemas. Porque sou imortal. Porque sou imortal. Quantos assuntos que nunca resolveria que já estão resolvidos? Quantas vezes nós dissemos, não tem jeito e teve? Quantas vezes dissemos, nunca mais? E fizemos tudo de novo. Porque a vida é assim. A vida não para. A vida é instável. Quando buscamos estabilidade, não entendemos a própria dinâmica da vida. O que precisamos aprender é a harmonia na instabilidade. Como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Sei viver em penúria, mas sei viver em abundância. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque nós é que criamos todas as situações. Dessa forma, quando assim entendemos, nós podemos dizer que nada é melhor do que a nossa vida. Porque só nós podemos viver. E que a vida dos outros, por melhor que possa nos parecer, não é melhor do que a nossa. Porque nós não podemos viver a vida do outro. Só podemos viver a nossa vida. E não há nenhuma vida melhor do que a outra. Há pessoas que valorizam mais a vida que têm. Há pessoas que buscam entender mais sobre a vida que têm. E há pessoas que buscam conhecer-se mais do que outras. E essas é que parecem ter vida melhor. Mas a vida melhor sempre será a nossa. Então não invejemos a vida de ninguém. Cuidemos nós da nossa própria vida. Como nos fala uma história da tradição sufi, da tradição árabe. Que diz que existia um homem chamado Zantur. Que era um árabe sério, honesto. Seguia a tradição religiosa. Fazia suas cinco orações por dia. Ia à mesquita uma vez por dia. Um homem bom. E quando um dia ele ia para a mesquita. Ele se encontrou com um mendigo. E esse mendigo lhe pediu uma esmola. E Zantur tirou da sua túnica uma moeda e deu àquele mendigo. Mas além disso, ele se sentou com o mendigo na escadaria da mesquita. E se ofereceu para ajudá-lo mais do que a esmola. E um passe de mágica, esse mendigo se transforma num Elohim. Num anjo. E diz, eu não sou um mendigo. Eu sou um enviado de Allah para cuidar da bondade dos homens. E foi-me dado o poder de conceder àquele que se mostrava-se bom o direito de ficar cinco minutos dentro da Gruta do Destino. Na lenda árabe, a Gruta do Destino é onde se encontra o Livro da Vida. E o Livro da Vida é onde se encontra os nomes de todos os habitantes da Terra escritos. Com o seu passado, o seu futuro escritos. E Zantur poderia ficar cinco minutos dentro da Gruta do Destino. E foi dado a ele uma caneta e um apagador. E com esse apagador, ele podia apagar o seu futuro e reescrever o que ele quisesse. E aconteceria. Num ato de mágica, ele se viu dentro da Gruta. Um local que ninguém conhece. Que ninguém sabe onde fica. E ali ele olha numa mesa e vê um enorme livro. Começa a folhear o livro. E percebe que os nomes dos habitantes da Terra estão escritos em ordem alfabética, de A a Z. Seu nome era Zantur? Seria lá no final. Mas logo no início, ele percebe um nome na letra A que lhe era conhecido. Abdu. E lembrou-se que Abdu havia sido um juiz que condenara Zantur à prisão por ele não ter pago uma dívida. E embora Zantur tivesse feito um ato bom, ele não era necessariamente uma pessoa boa. E conferindo o passado daquele juiz e tendo a certeza que era o juiz que o condenara à prisão. Ele foi e apagou o futuro daquele juiz. E num ato de vingança escreveu um futuro de dificuldades. Sentiu-se vingado. Continuou folheando o livro. Na letra S encontrou outro nome conhecido, Samira. E viu que Samira tinha sido a sua noiva. Que, envergonhada com a prisão de Zantur, rompera o noivado. E ele, movido de vingança, apagou o futuro de Samira. Que seria um futuro de Alice. E escreveu várias dificuldades para Samira. Sentiu-se vingado. Continuou folheando. Letra Z Zantur. Ele se assusta porque aqueles atos que ele acabara de praticar estavam escritos no seu passado. E olhou o seu futuro. Se assustou. Porque era um futuro de dificuldades em função dos atos mal se praticavam. Mas se acalmou porque, ao final, estava com um apagador na mão que podia apagar seu futuro e uma caneta para escrever o que ele quisesse. Quando ele foi apagar seu futuro, acabaram seus cinco minutos. E, da mesma forma, ele se viu lá de novo na mesquita. Com um apagador na mão, uma caneta na outra e um livro aberto com seu futuro exposto. Com um apagador na mão, uma caneta na outra e um livro aberto com seu futuro exposto. Como Zantur não quis cuidar primeiro da sua vida e quis atrapalhar a vida alheia. Ele não teria tempo de resolver sua própria vida. A nossa encarnação é como se fosse em cinco minutos. Se não olharmos mais para os nossos próprios atos e cuidar das nossas vidas no sentido de melhorá-las, a vida se passa como se fosse em cinco minutos. Então, não percamos esses minutos preciosos, chamado reencarnação, tentando resolver, atrapalhar as vidas alheias. Não percamos esses cinco minutos, que são nossa reencarnação, reclamando da vida. Vamos apagar tudo de ruim que nós fizemos com o nosso esforço e a nossa vontade de melhorar. E reescrever o futuro que de fato é merecedor àquele que semeia as boas ações. O apagador e a caneta estão nas nossas mãos. Olhamos para o relógio e não percamos mais tempo. Porque esses cinco minutos passam rápido. Se valorizarmos nossa vida, nós viveremos bem. E dessa forma fazendo, podemos dizer como dizemos lá no Brasil, e peço desculpas aos que talvez não entendam. Mas podemos fazer como fazemos no Brasil, é só correr com o abraço. Porque a vida será a comemoração da vitória. Porque a vida será a celebração da vitória. Vitória sobre nós mesmos, sobre as nossas próprias paixões. E o troféu dessa vitória será a consciência tranquila. Porque é nela, na consciência, que está escrita a lei de Deus. Como vemos na questão 621 do Livro dos Espíritos. E a lei de Deus foi feita para nossa felicidade. Como está na questão 614 do Livro dos Espíritos. E se a lei de Deus foi feita para a nossa felicidade e a lei de Deus está na nossa consciência. Nós então encontraremos a felicidade na nossa consciência. E para isso precisamos dessa viagem interior chamada autoconhecimento. Agradeço a vocês pela cordialidade em estar aqui me ouvindo. E de uma forma bem mineira. E para que é que é muito mais comum. A把ia de Deus que eu recebo é muito mais do que a capacidade que eu tenho a pagar. Só Deus passa pra pagar. Porque as ações que eu recebo de vocês, não é possível que eu reparei para vocês. Só que Deus te reparei para vocês. Muito obrigado. Obrigado.